Então vamos lá, bom dia. Vou dar aula de novo para vocês, professora Aline. Hoje a gente já tem um encontro com parte da turma na aula prática da tarde. E para dar seguimento ao nosso conteúdo da disciplina de fundamentos de cirurgia, hoje a gente vai começar a falar das operações fundamentais, dos tempos fundamentais da cirurgia. Então qual é o objetivo no final da aula? É que vocês identifiquem os principais tempos cirúrgicos e conheçam a peculiaridade de cada um. Vocês vão ver que em cada tempo operatório a gente tem uma abrangência de procedimentos. Correlacionar os tempos cirúrgicos e os instrumentais cirúrgicos e escolher o material para realizar o sutura, qual é o tipo de ponto indicado, quanto tempo a gente vai ter que tirar o ponto. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje durante a aula. Vocês vão perceber que a aula, às vezes vocês vão ficar em alguns pontos, não correlacionando, às vezes, o material com o tempo cirúrgico, mas isso a gente vai clareando tudo para vocês de acordo com as aulas práticas. Nós vamos ter muita aula prática daqui para frente. A gente vai falar de instrumental, vocês vão aprender dar pontos. Então vocês vão sedimentando o conhecimento teórico que vocês vão começar até hoje com as próximas aulas e principalmente nas aulas práticas. Então vamos lá. O que são operações fundamentais? São aquele conjunto de manobras ou gestos manuais ou com instrumental, porque a gente pode fazer um procedimento utilizando tanto a mão, o dedo, para fazer um determinado procedimento auxiliar. Por exemplo, o que eu posso ajudar fazendo com a mão, Aline? Posso ajudar a fazer um nó manual, mas eu também posso fazer o uso de um instrumento para realizar aquela manobra durante o tempo operatório. Então são essas manobras ou gestos realizados pelo cirurgião manualmente ou com a ajuda de instrumental para realizar um ato cruento com a finalidade. Ou seja, ela terapêutica, quando eu estou tratando uma patologia. Diagnóstica, quando vocês vão ver falando muito em laparotomia exploradora. Eu ainda não tenho um diagnóstico correto, porque eu tenho um abdômen agudo. Vocês vão conhecer vários tipos de abdômen agudo. Às vezes eu abro aquela barriga e é um abdômen agudo inflamatório. Pode ser uma diverticulite, pode ser um apendicite. Então eu vou fechar o diagnóstico naquele momento, naquele ato operatório. Ou pode ser simplesmente estético. O paciente quer fazer uma abdominoplastia, uma amomoplastia. Então é um procedimento cirúrgico que tem finalidade estética. Então o resultado da sua cirurgia está diretamente relacionado à qualidade do seu instrumental e de como você realiza cada um desses tempos cirúrgicos. Então o tempo cirúrgico é dividido em três. Diérise ou separação, mas a gente conhece mais como diérise. Diérise, hemostasia e síntese ou aproximação. E eu vou falar de cada um e cada um com suas peculiaridades. Vamos começar com a diérise. A diérise ali já tem entre parênteses. É dividir, cortar, separar. Então o que é esse tempo de diérise? É a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um determinado órgão ou de uma região. Seja ela uma região cavitária, ou cavidade torácica, ou cavidade abdominal, independente da cavidade que você esteja abordando, ou uma superfície, um procedimento que você faz, por exemplo, na pele. Então é o rompimento da continuidade do tecido. Então permite com que eu faça um procedimento, seja ele uma rafia, que vocês já aprenderam que é dar ponto, seja ele uma ectomia, retirar um segmento. Então a diérise me permite iniciar o ato operatório em si. Então vou separar os planos anatômicos ou tecidos e vai possibilitar a abordagem desse segmento que eu desejo naquele ato operatório. Dentro da diérise a gente tem várias subdivisões, vários subgrupos, porque nem todo procedimento de diérise, onde eu vou fazer uma separação de um plano, de um tecido, eu vou dividir, eu vou fazer cortando. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses tempos de diérise, que me permite abordar sem necessariamente cortar. Então a gente começa com, a gente tem a diérise mecânica, que vai ter dentro dela a incisão, que é o primeiro tipo de diérise. Nessa eu utilizo um instrumento de corte, o corte é feito nas partes moles, no tecido, e por esse procedimento, então faz um ferimento incisivo, e por essa lesão ser realizada, esse ferimento incisivo, ele ser realizado com material cortante, preparado, todo programado, aquela incisão, normalmente ele gera menos reação inflamatória, gera menos trauma ao tecido que está sendo abordado. Então tem pouca área desvitalizada. Comparando, você pode ter, com uma lesão traumática, você tem mais área desvitalizada, você tem um trauma mais generalizado, então você tem uma resposta inflamatória num paciente que tem uma lesão traumática maior do que aquele paciente que você faz uma incisão, lá no centro cirúrgico, na emergência, que você programa aquela incisão. Você faz com todos os cuidados de assepsia e antissepsia, e tem, a partir daí, uma resposta inflamatória menor. E isso gera uma cicatrização melhor, e um resultado melhor da sua cicatriz operatória. Então a incisão, aqui tem uma foto de uma incisão com bisturi, então fez uma separação dos tecidos, utilizando bisturi. E as outras formas que a gente vai falar aqui, uma delas é a punção. Eu utilizo o material pérfuro cortante, para eu poder fazer uma punção. Ah, o que eu faço punção? Faço com agulha, faço com trocáter. Então eu vou fazer drenagem de coleção líquida, coletar fragmentos de tecido, eu posso fazer uma biópsia por agulha, eu retiro um fragmento. Uma biópsia pleural, é um exemplo de uma biópsia que a gente faz, utilizando uma agulha. Então eu faço, eu entro na cavidade torácica, e essa agulha tem uma região cortante, e eu vou fazer a retirada de um fragmento de pleura ali. Então eu utilizo, eu faço a diélise, eu separo os tecidos, e eu faço a função de um segmento. Então é um tipo de diélise. Secção, mesma coisa de incisão, eles só tem, são sinônimos, é dividir ou cortar tecidos. Com uso de material cortante, eu vou utilizar bisturi, tesoura, lâmina, eu tenho segmentação de tecido. Então eu tenho separação. Então incisão e secção são sinônimos. Divulsão. Divulsão, eu afasto aquele tecido, nos seus planos anatômicos, eu tenho fibras musculares, para eu entrar na cavidade, eu vou afastando aquela fibra muscular, sem fazer o corte naquele tecido. Então eu separo, um exemplo aqui, eu vou fazendo a divulsão, para eu entrar na cavidade abdominal, quando eu vou fazer uma apendicectomia. Então o que eu faço? Eu faço a divulsão da musculatura da parede abdominal. Eu vou afastando, não só através de pinça, como também através de afastadores. está sendo rápido, está indo tudo bem? Posso continuar nesse ritmo aí? Estou falando rápido demais? Tudo bem, professora. Está ótimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar, porque às vezes eu estou falando muito rápido. Então a punção, um exemplo clássico também de punção, é quando a gente vai fazer cirurgia videolaparoscópica. Eu tenho a cavidade abdominal, ela é um espaço virtual. Então ali dentro da cavidade, eu tenho peritone, o alço intestinal, fica tudo um espaço. Na divulsão não tem corte, tá? A dúvida que surgiu. Na divulsão, vou voltar aqui a imagem, para vocês verem. Na divulsão, eu vou afastando aquele tecido. Isso é muito comum, quando eu vou fazendo, na musculatura, às vezes eu tenho um pequeno procedimento, eu vou retirar um cisto sebáceo. O cisto sebáceo, vocês vão ter aula comigo lá mais para frente, ele é uma lesão cutânea, que ela fica na derme. Então eu vou separar esse cisto do tecido celular subcutâneo. E para eu não fazer secção, para eu não cortar aquele tecido celular subcutâneo, eu vou divulsionando. Eu vou separando a cápsula do cisto do tecido celular subcutâneo. Então eu não corto a estrutura, eu não corto aquele tecido que eu estou manipulando, tá? Eu só vou afastando. Então voltando aqui na punção. Então é clássico de cirurgia videolaparoscópica. Eu tenho que criar, né, um espaço virtual para que eu consiga manusear minhas pinças dentro da cavidade abdominal. Então para que eu consiga fazer isso, eu preciso criar um pneu peritônio, eu preciso criar um espaço. Então eu faço um pneu peritônio, eu jogo ar dentro da cavidade, vai insuflar aquela parede abdominal, vai se afastar, e eu consigo realizar o procedimento cirúrgico. Para eu formar esse pneu peritônio, como que eu faço? Primeiro eu faço uma punção, né, com agulha de veres. E com essa punção, eu jogo o ar dentro da cavidade. Após esse procedimento, eu vou colocar, né, eu vou funcionar de novo com os trocáteres. Aqui a primeira é a agulha de veres, ó. Ela é uma agulha que tem uma ponta romba, depois tem uma ponta cortante. O ar vai entrar por essa parte inicial aqui da agulha e vai formar o pneu peritônio. Depois eu venho com trocáteres. No caso, uma cirurgia clássica de colestectomia vidiolaparoscópica. Eu ponho quatro trocáteres, dois maiores de 10 milímetros, né, na região umbilical e na região abaixo do apêndice chifoide, e depois duas em linha axilar, né, hemiclavicular, axilar não, perdão, hemiclavicular abaixo do rebudo costal. São trocáteres menores. Eu vou fazer a manipulação, né, com ótica de vídeo, onde eu vou visualizar aquela região onde eu vou fazer a cirurgia, no caso ali das vias biliares. Eu vou ter as pinças onde eu vou fazer dissecção, eu vou fazer uma pinça que eu vou fazer apreensão pra eu me dar campo operatório. Então, isso é tudo feito, né, essa colocação e manipulação do campo operatório pelas pinças, eu utilizo o trocáter, né, pra poder introduzir essas pinças na cavidade abdominal. E eu coloco esse trocáter através de uma punção. Então, o tempo de diérese de punção. Dilatação é quando eu preciso aumentar o diâmetro de uma estrutura física anatômica. Eu faço a dilatação em um orifício já existente ou em um orifício fistuloso. Então, eu posso fazer uma dilatação, por exemplo, de um vaso que tá obstruído, tá? Então, é um tempo de diérese. Serração, eu uso uma serra. Isso aí é utilizado para cirurgias ortopédicas, né, cirurgias ósseas. Eu vou usar uma serrinha, seja ela manual ou ela elétrica, pra poder seccionar, né, pra serrar o meu osso. A diérese. Outros tipos de diérese mecânica são a cureta. Eu vou, curetagem, eu vou raspar a superfície do órgão com um instrumento que chama cureta. Provavelmente, vocês já ouviram alguma vez falar que uma paciente perdeu um bebê, né, teve um aborto e teve que fazer uma curetagem pra tirar os restos, né, ovulares de feto ali dentro do útero. Então, eu fiz uma curetagem uterina. Aí, eu raspei, né, o endométrio ali pra tirar aquele resto de tecido que ficou ali dentro, retido do aborto. Descolamento é a separação de tecidos de espaços anatômicos. Eu uso pinça, né, pra poder fazer umas pinças descoladoras, pra poder fazer essa separação. Descola, solta um tecido do outro. E que instrumentos eu uso pra realizar diérese? Já falei um pouquinho, né? Aqui, a gente tem o exemplo do bisturi. O bisturi é formado por um cabo, né? Vocês estão vendo lâminas diferentes aqui, ó. Tem três lâminas de numerações diferentes. Você vai utilizar de acordo com o procedimento que você vai fazer. Às vezes, cirurgias mais delicadas, pequenos procedimentos, cirurgias estéticas. Você usa lâminas com mais delicadas. Você vai fazer laparotomias exploradoras, incisões grandes. Você usa lâminas maiores, lâminas 20, 21, 24. E, quando a gente tem essa diferenciação do tamanho da lâmina, a gente também tem diferenciação do tamanho do cabo. O cabo, ele pode ser número 3 e número 4. A gente vai ver isso quando a gente tiver aula prática de instrumental cirúrgico. Estruturalmente, eles são iguais, porém, onde eu faço o encaixe da lâmina, a 3 é menor, que vai me permitir colocar o cabo do 3 é menor, eu vou me permitir colocar uma lâmina menor, a 15, a 11, a 10, dependendo a que você julgar necessário. E o cabo 4, você tem uma lâmina maior, o encaixe da lâmina maior. Então, a diferenciação é só no encaixe. Estruturalmente, elas são muito parecidas. Então, bisturi, além dele, eu tenho a serra de falange, que é muito usada em cirurgias ortopédicas, tesoura, tesoura de maio e tesoura de metzembal. Tesoura de metzembal é conhecida como tesouro do cirurgião. É uma tesoura que você usa para seccionar tecido, divulsionar. Quando o cirurgião vai fazer, vai ressecar alguma estrutura, normalmente, ele faz o uso da tesoura de metzembal. E a tesoura de maio é aquela tesoura mais grosseira, que você vai utilizar para seccionar, para cortar material, materiais cirúrgicos, como fio, catéteres, sondas, drenos. Então, você utiliza a tesoura de maio para fazer secção de material cirúrgico. E quando você vai fazer de secção, secção de estruturas de tecido, você usa a tesoura de metzembal. Aqui tem outros exemplos, cada um utilizado nas subespecialidades cirúrgicas, cada um na sua especialidade. Rugina, você utiliza na ortopedia para fazer secção de osso. Essa é a curva, a rugina de costela, que ela vai encaixar e vai te dar, vai te ajudar na secção de uma costela. a cisalha também vai fazer, vai te ajudar igual um... Perdão, faltou a palavra. Alicate, que vai permitir cortar osso. A cisalha, tetra articulada, permite uma mobilização para fazer o contorno de acordo com o campo operatório, para também fazer esse corte de estrutura óssea. O costótomo para cortar a costela. Aqui tem outros tipos de costótomo de primeira costela. A goiva, também usado muito na ortopedia. E para realizar esse tempo de diérese, a gente utiliza algumas pinças auxiliares. Porque você vai fazer o corte, a separação daquela estrutura. Você não tem como ficar com a mão segurando e fazendo aquele procedimento, passando a bisturi, a tesoura. você está lá dentro da cavidade abdominal, uma estrutura delicada. Não tem como você ter uma mobilidade ali, às vezes o campo operatório é pequeno. Então, quem vai te auxiliar nesse tempo de diérese, temos as pinças de dissecção, temos as pinças de tração e alguns afastadores. Então, nas pinças de dissecção, já conhecida de vocês, pinça anatômica, pinça dente de rato, a pinça anatômica, vocês vão ver que ela auxilia, é um instrumento auxiliar. Em todos os tempos operatórios, você utiliza, como, eu vou fazer lá na frente, daqui a pouco, o tempo de hemostasia, eu vou pinçar o vaso com a pinça anatômica, para depois eu definir qual é o tipo de hemostasia que eu vou fazer. vocês vão ver que alguns vão se repetindo ao longo dos tempos operatórios. Essa pinça de campo aqui, ela vai te auxiliar, essa pinça bacalus, ela pode te auxiliar fazendo uma tração de uma estrutura que você vai fazer a ressecção. Da mesma forma que essa pinça de preensão intestinal, que é a pinça de alis, é uma pinça traumática, ela tem cheio de dentinhos na ponta, nós vamos ver todas essas pinças pessoalmente na aula prática, vou repetir todos os tempos operatórios que a gente vai poder usar, vocês vão pegar, vão ver a diferença de um para o outro, pegando na pinça, tá? Ah, eu tenho, meu paciente chegou lá na emergência, solicitando avaliação da cirurgia, e ele tinha uma hérnia estrangulada e um segmento de intestino necrosur, então eu vou ter que tirar aquele segmento de intestino que necrosou, então eu vou retirar, vou cortar, vou ter aquele tempo de diérise no meu ato cirúrgico, então o que eu posso fazer? Eu posso pinçar com a pinça alis ali, o intestino, para fazer a enterectomia, retirar um segmento do intestino, então aquele tempo é o tempo de diérise, então eu faço uma enterectomia que pode ser auxiliada por uma pinça de prensão chamada alis, eu vou segurar o intestino necrosado com essa pinça alis. Ah, eu tenho uma paciente que eu vou fazer uma relaparotomia, seja por qual motivo for, e ela tem uma cicatriz hipertrófica, aquelas cicatrizes largas, então eu vou retirar aquela faixa de tecido da parede abdominal, ressecar aquela ferida, aquela cicatriz cirúrgica hipertrófica que ela teve, então eu posso também pinçar com a pinça alis aquela cicatriz e faço a secção do tecido ali em volta, faço uma incisão em volta ali daquela cicatriz e a pinça alis vai ficar tracionando aquele tecido, tá? Então por isso que a gente chama de pinça auxiliar, além desse, tem mais os afastadores, afastador manual de Volkman, que é igual uma mãozinha que vai permitir vocês tracionarem aquela estrutura, afastador de farabelfe, que é esse segundo aqui, afastador de RU, o afastador de farabelfe e o afastador de RU, eles são muito utilizados pra gente fazer o afastamento de pele e tecido celular subcutâneo e musculatura superficial. Eu tô abrindo a cavidade abdominal por planos, pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose, musculatura e peritônio. Então eu vou afastando, abrir a pele, aí eu afasto com farabelfe, posso também ter o auxílio de uma pinça anatômica. Abro o tecido celular subcutâneo, afasto com farabelfe ou com afastador de RU, cheguei lá na aponeurose, faço uma nova decisão, então vou afastando de acordo com os planos anatômicos. Então são afastadores, vocês veem que eles são mais curtos, então eles são afastadores mais superficiais. Então permite afastar pele, tecido celular, subcutâneo, musculatura. Afastador de Doiã, pode também ter descrito em algum lugar, afastador em ângulo reto. É muito utilizado em cirurgias que a gente vai abordar via biliar, cirurgias hepáticas, né? A gente coloca, por exemplo, na colestectomia aberta, eu coloco ali o afastador de Doiã para afastar para mim o fígado, para eu ter uma melhor visualização da vesícula biliar e um campo operativo mais amplo e permitir que eu faça a cirurgia. Então esses instrumentais, esses afastadores vão auxiliando, né? Esse aí tem mais um que é o afastador de Balfour, ele é um afastador autoestático, vocês viram aqui escrito afastadores autoestáticos de Balfour, que é um afastador autoestático, é um afastador que ele não precisa que o auxiliar, né? o segundo cirurgião, o auxiliar instrumentador, fica colocando força, né? Fica afastando aquele tecido para que você opere. Então ele, você coloca essas duas pás laterais próximas à parede, né? Próximas não, na parede abdominal, vai afastar lateralmente a parede abdominal abdominal e e aqui tem um afastador de doião, mas pode ser uma válvula suprapúbica, normalmente é uma válvula suprapúbica que tá aqui acoplado, vai ficar encaixado lá na sínfise pública, então eu vou ter a parede lateral do abdômen afastada, como também na parte inferior na sínfise pública. Lá ele é o autoestático, os anteriores que falamos eles são dinâmicos, ele depende do seu auxiliar para manter aquela estrutura afastada, tá? Então aqui é um afastador de bálfor, afastador autoestático. Quando eu uso cirurgias abdominais, cirurgias pélvicas, por exemplo, ginecológicas, proctológicas, urológicas, então eu afasto, não só a parede abdominal quanto a parte lateralmente como a parte inferior. O trocáter, né? A gente já falou que a gente usou ele na punção e ele auxiliar por quê? Porque eu vou colocar a minha pinça ali, seja de diéres, de hemostasia ou se seja um porta-agulha para eu fazer uma síntese. Então ele é um instrumento auxiliar. Mini tesoura também vai auxiliar na diéres, na verdade faz a diéres, não é auxiliar. O dissector, então a gente sai dos instrumentos auxiliares e agora vai para a diérese física, que eu uso de outros artefatos, além de que não são instrumentos para realizar essa separação de tecidos, né? O primeiro, né, o diérese física é a térmica, é aquela que eu vou utilizar o calor como fonte de energia, a energia elétrica vai gerar calor e eu vou realizar aquele tempo de diérese, que é o nosso bisturi elétrico, eu vou cortar, vou fazer uma incisão com bisturi elétrico. A gente vai ver que ele tem duas funções, a grande maioria do, né, ele pode fazer diérese e hemostasia ao mesmo tempo, mas a gente vai ver aqui, ó, tem uma caneta de cautério, esse aqui é muito antigo, mas você tem o corte e a coagulação, só que quando você faz a coagulação que é a hemostasia, ele também faz a diérese, então ele faz diérese e a hemostasia em um tempo operatório só. Crioterapia, quando eu faço resfriamento brusco intenso daquela área que eu vou realizar um procedimento, eu uso nitrogênio líquido. Aline, dá um exemplo onde eu vou usar essa crioterapia, eu tenho ceratose seborreica e uma das formas de tratamento de ceratose seborreica é crioterapia, eu vou com nitrogênio líquido ali e faço, né, queimo, né, com a crioterapia, com nitrogênio líquido, aquela lesão cutânea, então, é um, eu uso o nitrogênio resfriado pra poder fazer a diérese. E o laser é feixes de radiação vão agir, vão gerar essas ondas luminosas de raios infravermelhos que são concentrados e tem uma alta potência e vão realizar diérese. Ah, onde eu uso o laser? Onde eu vou fazer uma utilização em uma cirurgia? Cirurgia laser, vou fazer ressecção de cálculo renal. Eu utilizo o laser pra fazer o que? Pra fragmentar aquele cálculo renal. Então, é uma forma de diérese aí que a gente utiliza. Então, tem um laser, tem aqui, tá usando direto na pele, também pra alguma estrutura. A crioterapia que eu falei com vocês, lesão de pele, eu venho aqui e faço. vem o nitrogênio líquido e faço a queimadura, a eletrocoagulação daquela lesão ali. O eletrocautério, eu uso energia elétrica como fonte de calor e eu vou fazer diérese daquela estrutura. Entendido diérese, vamos mudar de tempo operatório. Tô falando rápido. Tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Aí, a gente vai pro segundo tempo operatório. Percebam que, por mais que eu divida cada tempo operatório, acaba que, em um momento ou outro da cirurgia, você vai ter um acontecendo concomitantemente com o outro, tá? Às vezes, eu tô lá fazendo uma diérese e eu já faço hemostasia ao mesmo tempo. Então, eles estão bem separados à definição de cada um, mas acaba que, no momento da cirurgia, eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Hemostasia, né? Emo, sangue, estasia, deter, né? Parar o sangramento. Então, o que que é hemostasia? É prevenir, eu estou fazendo um procedimento, eu vejo que tem um vaso ali que vai ter um sangramento, eu já faço uma hemostasia preventiva pra que não sangue. Às vezes, não tem como, eu tô fazendo ali o procedimento, tem um sangramento, eu tenho que parar aquele sangramento. Então, é prevenir, deter ou impedir um sangramento. Então, o que que vai gerar isso? Evita uma perda excessiva de, fala, Júlia. Ou foi sem querer que levantou a mão que apareceu aqui pra mim? Então, tá, vamos lá. Então, evita que o paciente tenha uma perda excessiva de sangue durante o momento da cirurgia, tá? E com isso, vai gerar uma técnica melhor, porque você imagina você tá operando num local que não sangra nada, que você tá visualizando cada estrutura bonitinha e você tá operando um emaranhado de sangue. Então, se você faz uma boa hemostasia no ato operatório, você tem uma técnica cirúrgica melhor, mais segura também. Então, consequentemente, se você tem uma boa visualização, se você não tem sangramento, você tem um rendimento cirúrgico maior. E o pós-operatório, isso também vai fazer a diferença. Se você não faz uma boa hemostasia no ato operatório, seu paciente pode fazer um hematoma no pós-operatório e isso vai interferir na cicatrização da ferida. Então, seu momento, se você não faz uma boa hemostasia, você tem mais dificuldade na cirurgia, você tem dificuldade de visualização no campo operatório, você aumenta o seu tempo cirúrgico, que isso não é bom para o seu doente, que gera mais agressão cirúrgica e depois também você pode ter uma dificuldade na cicatrização, um problema na cicatrização. Se você faz uma boa hemostasia, você tem boa visualização, boa técnica cirúrgica, bom resultado para o seu paciente, menos trauma para o seu paciente e um bom resultado da cicatrização. Então, todos os tempos operatórios têm uma importância fundamental no resultado da sua cirurgia. Parou. Essa hemostasia, ela pode ser temporária, você faz durante a intervenção cirúrgica, para aquele fluxo sanguíneo naquele momento, mas ele vai retornar após a manipulação que você esteja fazendo, após aquele tempo cirúrgico que você se encontra. Ah, eu vou fazer, eu teve uma lesão na parede anterior da horta. Eu venho com as pinças hemostáticas para o fluxo naquele momento, né, parcial, faço o ponto e depois eu libero aquela pinça, o fluxo vai passar ali normalmente. Então, é uma hemostasia temporária. Eu faço uma compressão por instrumental, pinça, ou também posso usar o uso de medicação, hemostático, para eu poder interromper aquele fluxo temporariamente, para eu realizar um procedimento e depois retorna o fluxo. Hemostasia definitiva, é quando eu vou obliterar aquele vaso, eu não vou utilizar mais aquele vaso. Então, ele não terá mais fluxo de sangue nunca mais, tá? Então, como eu faço isso? Dou ponto, suturando totalmente, vem com o eletrocautério, o eletrocautério vai formar um coágulo na ponta ali daquele vaso, ele também, o fluxo vai ser interrompido, laqueadura, eu vou dar ponto, vai amarrar ali, ou também vou usar hemostático para poder impedir aquele fluxo. Então, o tipo de pinça hemostática que a gente pode usar nessa cirurgia vascular usa muito, né? Para poder impedir o fluxo temporário, fazer uma hemostasia temporária daquele segmento, um vaso, é a pinça hemostática traumática de Bulldog, tem o Satinsky também, que é uma pinça hemostática, aí aqui, ligadura, o que é a ligadura? É amarrar o vaso, pode ser de forma preventiva ou corretiva, eu pego um fiozinho, vou lá, dou um nó, vocês vão aprender da nó de cirurgião com a gente, vou lá e dou um nó naquele vaso e acabou, eu fiz a hemostasia definitiva. Cauterizar, pego o cautério, lembra, fonte de calor, aquele calor a energia vai, a energia elétrica vai ser transformada em calor, eu vou fazer um coágulo ali na ponta daquele vaso, acabou, eu fiz a hemostasia definitiva daquele vaso, não vai ter mais fluxo ali. Outra forma, além da energia elétrica, também hoje tem, a gente utiliza ultrassom e micro-ondas para poder fazer essa hemostasia, ela faz não só hemostasia, mas também diéres e hemostasia. fotocoagulação, eu posso variar, eu utilizo o raio laser para fazer essa hemostasia, mas eu vou variando a minha incidência de radiação de acordo com cada tecido para não gerar um trauma muito grande naquele tecido. Então, isso aí você tem que ir dosando a frequência, a incidência da radiação ali para fazer em cada tecido para eu ter um bom resultado e gerar menos trauma naquele tecido que eu estou manipulando. Sutura, eu vou fazer englobando vaso, tecido para fazer hemostasia, eu dou um pontão ali e ali vai parar, professora, quando eu faço isso aí? Eu faço uma sutura para fazer uma hemostasia. Sutura de, paciente fez uma lesão cortocontusa no couro cabeludo, sangra muito e às vezes você não consegue ver o vazinho ali de uma forma bem definida para você ir lá fazer uma ligadura ou então você não tem um eletrocautério lá no pronto-socorro para dar esse ponto. Então, eu posso dar um ponto ali hemostático que, por exemplo, um exemplo de ponto hemostático é o donate. Eu vou, dou um ponto, vou pegar tecido e o vaso vai englobar junto ali daquele ponto. Eu faço longe, longe, perto, perto, então eu vou dar um donate que é um ponto hemostático, dou um nó, três nós, a gente vai aprender fazer e eu faço tanto a sutura como a hemostasia daquele local. Então, a sutura foi uma forma de hemostasia. Grampiamento, eu faço com grampos metálicos, pode ser de ácido ou de titânio, vai depender de qual material é adequado para fazer hemostasia em cada tecido. Colicistectomia videolaparoscópica, ah, eu tenho grampo que eu vou lá ligar a artéria cística para não sangrar, impedir o fluxo sanguíneo ali na artéria cística, então eu vou lá com grampinho de aço, faço duas ligaduras embaixo, uma em cima e faço a secção no meio. Então, eu fiz uma hemostasia preventiva para que não sangue ali na artéria cística quando eu estou fazendo uma colicistectomia e eu utilizo o grampeador para fazer essa hemostasia. Obturação, aí a gente lembra do dentista, faço obturação, o que o dentista faz? Ele fecha aquele espaço que você tem ali do dente com um material, uma massinha, uma massinha já própria para aquele local. Onde que eu uso para fazer hemostasia no indivíduo? Eu tenho um orifício que eu vou fazer, vou colocar aquela estrutura ali própria para poder parar o sangramento. Osso, né? Então, aquela estrutura óssea, normalmente porosa, vascularizada, eu vou fazer, vou obturar, eu coloco uma cera, né? Naquela região e eu faço o fechamento dos vasos ali que estão sangrando naquela estrutura óssea. É o exemplo mais clássico, né? Para obturação como hemostasia. Tamponamento, eu vou fazer compressão da área que está sangrando, seja ela com gás ou com compressa. Isso aí não é uma medida que a gente usa sempre, são exceções. Você vai fazer a compressão com gás para poder fazer a hemostasia. Ah, eu fiz uma punção venosa profunda em subclávia direita. Não vou falar mais fácil, porque a estrutura não tem estrutura óssea para atrapalhar. Eu fiz uma punção em veia jugular direita. E ali fica sangrando. Eu não tenho acesso ao vaso, porque eu fiz uma punção. Eu peguei uma agulha, entrei ali e passei um cateto. Vai ficar sangrando ali em volta. O que é esse tamponamento? Está sangrando em volta, eu pego uma compressa e faço uma compressão ali no local, uma gás, e faço uma compressão por um tempo e ele vai fazer a hemostasia por causa do tamponamento. Vai fechar ali aquele orifício onde está sangrando, onde está escapando o sangue ali, onde eu fiz a punção. E essa compressão direta ali vai melhorar esse sangramento. Compressão digital, posso fazer essa compressão utilizando os dedos, a mão, seja ela um ponto antes do vaso que está sangrando ou no local mesmo do sangramento e o garroteamento. Todo mundo já viu um filme na televisão ou alguma coisa que quando tem um sangramento a pessoa vai e faz um garroteamento. amarra aquela estrutura anterior ao sangramento para poder impedir o fluxo sanguíneo ali. Essa tem que ser uma hemostasia temporária, porque você tem que colocar uma definitiva, seja ela amarrar, rafiar, grampear, seja o que for, é só por um tempo. Você vai fazer, ou às vezes você tem que refazer aquele fluxo porque é uma artéria, tem que vascularizar aquele membro, então o que que eu faço? Eu faço de uma forma incruenta, eu vou fora, pego uma faixa, faixa de smart, ela é uma faixa elástica que você faz, envolve aquele segmento onde está sangrando, por exemplo, o braço está sangrando, então eu venho anterior ao local onde está tendo sangramento e faz, envolvo todo o braço com essa faixa bem compressivo para poder impedir aquele sangramento. Manguito pneumático, paciente vítima de trauma, quem já fez projeto vidas aí, já viu aquelas calças pneumáticas, paciente com fratura em livro aberto, de bacia, sangra muito, então essa calça pneumática, ela vai fazer a compressão daquela estrutura ali e vai fazer uma hemostasia temporária, perdão, temporária, é o tempo de você fazer o transporte do paciente do local do acidente até a unidade hospitalar que ali vai se resolver o que gerou o sangramento e como eu vou tratar de forma definitiva esse sangramento. Mas a calça pneumática, ela vai fazer a compressão do quadril, por exemplo, o exemplo que a gente usou de trauma, até para estabilizar, para diminuir o sangramento até ele chegar e ser atendido na unidade do hospitalar. Farmacológicos, alguns medicações, eles vão gerar uma hipotensão controlada ou você vai poder injetar essa substância para diminuir uma vasoconstrição na região onde você está operando. Qual que é o exemplo disso aí? Lidocaína com vasoconstrictor. Eu vou fazer uma recepção de uma lesão de pele, eu uso lidocaína com vasoconstrictor, vai gerar menos sangramento naquela região onde eu vou fazer a recepção da lesão. Oclusão endovascular, na cirurgia vascular eles podem usar o balão, insuflar ele dentro da luz do vaso para eles fazerem o procedimento ao fogo, chama-se balão de fogo, você passa, desobstrui, enche o balonete e você faz o procedimento anterior. de uma artéria, qual a hemostasia mais adequada? Então, a hemostasia mais adequada você vai fazer primeiro, para você saber onde você está, onde está o sangramento, às vezes você faz uma compressão, porque com a compressão você delimita quais são o orifício distal e o proximal daquele vaso. Você pinça e você pode fazer uma rafia, tá? A rafia é uma forma de fazer a hemostasia definitiva, suturar aquele vaso. Mas se aquele vaso não é um vaso importante, incidentalmente estou fazendo uma ressecção do intestino, estou divulsionando o mesocolo e lesei o vaso, mas esse vaso vai ser ressecado, esse segmento de intestino vai ser ressecado, qual é a hemostasia definitiva que eu posso usar ali? Ligadura, já que aquele segmento de intestino e aquele vaso não serão importantes posteriormente, eu posso ligar aquele vaso. Então, se eu estiver fazendo, teve um acidente, por exemplo, incisão acidental, eu estou fazendo, deixa eu ver uma outra, um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Acidente automobilístico, né? O paciente tem uma lesão cortocontusa na raiz da coxa. Eu pego femoral, então, eu não posso fazer a ligadura da femoral, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que suturar aquela estrutura. Então, a minha hemostasia definitiva para ela vai ser rafiar, vai ser fazer a sutura daquele daquela artéria para poder permitir o fluxo para o resto do membro. Deu para entender, Sara? não está joia. Então, vai depender de qual estrutura, às vezes, é um vaso colateral que você tem, uma outra vascularização que irá suprir, né? Aquele vaso ali que foi lesado. Então, se tiver como suprir, se não for um vaso essencial, você pode ligar, fazer ligadura ou eletrocoagulação. se você, se aquele vaso, aquela artéria é fundamental para nutrir aquele tecido, você tem que rafiar para poder restabelecer o fluxo sanguíneo aqui naquele local. Parada circulatória com hipotermia, você vai fazer utilização de circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea é usada muito nas cirurgias cardiovasculares, nas cirurgias cardíacas. Então, outro exemplo de pinça hemostática e pinça hemostática atraumática blaloc, outra post e a satinsk, que aqui tem só uma parte dela, só a parte final da pinça, que é a mais utilizada dentre dessas. Aqui, pinça traumática hemostática atraumática de satinsk. Então, você vai prender o vaso aqui dentro, ela gera pouquíssima lesão daquele tecido endotelial, então, você vai poder fazer a rafia daquela estrutura. Pinça de bake, você vai, quando você utiliza hemostasia, quando você vai operar neurismas de aorta. Cooley, essa aqui, vocês vão ter contato com ela lá, a mixte, a gente usa nas cirurgias abdominais, às vezes, cirurgias torácicas, ela tem uma angulação a 90 graus aqui, quase 90 graus na ponta, ela permite com que a gente contorne aquelas estruturas para divulsionar e fazer hemostasia. A gente usa muito quando você vai dissecando o vaso, vai liberando aquele vaso, depois você pinça ele para fazer hemostasia, normalmente hemostasia definitiva daquela vascularização. Pístula de bake em ângulo reto, aqui são as pontas de eletrocautério, vão mudando, tá? Aqui, circular, mais reta, uma esferazinha, você vai podendo fazer a hemostasia daquele tecido com a ponta do cautério. Coagulação, vocês vão ver esse procedimento sendo realizado lá no centro cirúrgico, você está abrindo a musculatura da parede abdominal, aí tem um vazinho lá dentro do músculo sangrando, então você pinça a ponta, a boca daquele vaso e vem com o cautério por cima, ele vai fazer transmissão de calor e vai formar um coágulo lá na ponta daquele vaso e vai ser feita a hemostasia. Rochester é uma pinça hemostática mais grosseira, tá? Também vão ver, vão estar, a gente vai pegar e ela vou mostrar para vocês para diferenciar uma Rochester de uma Kelly e uma Kreiler, são todas três pinças hemostáticas, Kelly e Kreiler mais delicadas, a diferenciação delas é a quantidade de chanfradura que eu tenho aqui, a Kreiler eu tenho toda a extensão da pinça, a Kelly eu tenho até a metade, a Rochester ela tem toda como a Kreiler, mas ela é maior, eu vou pinçar as estruturas maiores, a Kelly e a Kreiler eu vou pinçar as estruturas mais moderadas, vasos mais delicados, vou retirar, vou fazer uma colectomia direita, colectomia direita é que eu vou tirar o colo direito, tá? Então eu vou ali, tem vascularização, tem o meso, então eu vou fazer a ligadura, vou fazer hemostasia daqueles vasos do meso com a Rochester e vou seccionar e depois eu vou ligar. Então são para estruturas maiores, mais grosseiras, eu uso rochester SQL e Kreiler para estruturas vasos de pequena ou moderada calibre. Os grampos, aqui eu tenho um grampeador, ele pode ser automático ou manual, a gente faz, encaixa um por um o grampo, igual tá aqui, aqui é uma cartela de grampos, aí você vem e vai encaixando aqui. Ou ele pode vir aqui já montado, você dispara automaticamente e ele faz o grampeamento. Então é usado em cirurgia laparoscópico. Então acabamos o tempo de hemostasia e chegamos ao tempo de síntese. Então a gente já abriu, já seccionou, já posicionou, já fez tudo e já fez hemostasia, parou o sangramento. agora a gente tem que fazer a síntese, tem que dar ponto, tem que restabelecer os planos anatômicos daquela estrutura que a gente tá manuseando. Então o que que é síntese? É aproximar as bordas do tecido seccionados ou ressecados pra iniciar aí o processo de cicatrização. Então a função dele é manter a contiguidade do tecido, manter essa proximidade, facilitar as fases iniciais da cicatrização, restaurar a continuidade daquele tecido, você retorna o plano anatômico como ele era inicialmente. Você vai utilizar pra fazer isso, um dos materiais que você vai utilizar são as agulhas, podendo elas ser retas ou curtas, cilíndricas ou cortantes e também os fios que também são classificados em absorvíveis e não absorvíveis e tem uma série de outras classificações que vocês vão ver algumas na aula e outras ele tem, ele é absorvível e inabsorvível, monofilamentar, multifilamentar, tempo de tensão, se ele tem memória, se ele não tem memória, isso aí vocês também vão ver no livro-texto, são as outras características dos fios. Então, princípios básicos materiais que a gente vai utilizar, eles devem resistir à tração e à tensão de acordo com aquele tecido onde você está manipulando até as fases iniciais da cicatrização se tornarem mais significantes do que a ação daquele fio naquele local, daquela síntese naquele local. Eu preciso primeiro da sutura para eu restabelecer a anatomia para que se dê início às fases da cicatrização e quando essa cicatrização se torna maior do que a tensão e a tração realizada por essa sutura no tecido, então ele já deixa de ser importante. Cicatrização, a gente vai ver isso, vocês vão ver em patologia e vão ter uma aula também que a gente vai falar de feridas que a gente vai também relembrar essas fases da cicatrização e a importância dela no nosso paciente no caso cirúrgico que a gente depende dela para ter um bom resultado da nossa cirurgia. Então o material tem que sempre representado por fios de sutura ele deve ser substituído naturalmente pela fase da cicatrização. Olha no gráfico, eu preciso do fio aqui o fio inicialmente o azul na tabela ele é mais o gráfico ele é mais importante então que ele mantém a tensão e a tração naquele tecido fazendo com que ele fique coaptado com que as bordas fiquem juntas tá então eu vou mantendo ele ali ela mantém o fio mantém vai chegando uma hora que esse fio vai perdendo a tensão só que ao contrário do que tá acontecendo com o fio a cicatrização que começa inicialmente bem pequena né ela vai progressivamente subindo né as fases de cicatrização vão progredindo então a cicatriz vai se tornando eficiente vai passar um ponto que ela vai manter a tensão naquele tecido que tá cicatrizando maior do que o fio exercia então chega aqui aquele ponto que a cicatrização foi e o fio já não é mais importante é onde a gente vai avaliar a retirada daquele ponto né do procedimento cirúrgico então no processo de cicatrização a importância de um substituto né a importância deles vai cruzar um que era muito importante que é o fio que vai aproximar no início vai se tornando menos importante no final do processo e a cicatrização faz o processo contrário inicialmente ela é insignificante vai se tornando importante até tomar conta de todo o processo então a síntese restaura a continuidade do tecido tá repetindo não substitui cicatrização então vamos lá o fio com tecido vou repetir aqui quando você quando você faz uma incisão e você depois vai fazer uma sutura o que que serve essa sutura vocês lembram que tem cicatrização por primeira segunda e terceira intenção primeira intenção é quando eu uso o fio para aproximar o fio ou outro material cirúrgico para aproximar aquela bordo segunda intenção é quando vem o tecido de cicatrização tecido de granulação de dentro da cicatriz da ferida operatória na verdade para fora e vai fazer vão se aproximar os planos de novo e a terceira intenção é quando eu começo a cicatrizar para a segunda intenção e com o auxílio da primeira que eu dou alguns pontos para auxiliar aquela cicatrização então quando eu tenho uma cicatrização por primeira intenção é quando eu uso o fio de estrutura o fio vai manter ali aquela estrutura uma próxima da outra aqui está uma borda da pele minha mão direita a outra borda da pele minha mão esquerda eu uni então para você ter um processo de cicatrização você vai ter que ter vai ter uma vascularização angiogênese vai chegar macrófago vai chegar todas aquelas células de cicatrização ali no local para iniciar o processo de cicatrização aquela primeira fase segunda fase terceira fase da cicatrização quando ela está começando o que que o fio vai me fazer vai deixar com que essas estruturas mantenham-se próximas e esse processo aconteça aqui só que vai chegar um ponto que o fio vai perdendo a força dele né nós vamos ver que cada fio ele tem uma força de tensão ele tem um tempo de alguns absorvíveis tem um tempo de absorção então ele vai perdendo a força então o fio vai perdendo a força mas o processo de cicatrização vai aumentando vai crescendo ali os tecidos de proliferação da cicatrização até formar uma cicatriz né eficaz né que mantém aquelas bordas do tecido aqueles planos anatômicos de acordo com o que a gente fez antes antes de realizar a incisão então eu substituo um efeito né eu substituo a aproximação que é feita pelo ponto com o tecido de cicatrização que o nosso corpo mesmo foi produzindo então o que era importante vai perdendo o fio vai perdendo a tensão não vai fazer mais efeito nenhum porque aquela borda já aproximou e a cicatrização continua fiz uma recepção de uma lesão no tórax aí eu deixo aquele ponto ali por exemplo de 7 a 10 dias a gente vai falar de tempo que eu deixo o fio nesses 7 a 10 dias se eu for lá no terceiro dia e retirar pra ficar mais fácil de entender e cortar o ponto que eu dei o que que vai acontecer a cicatrização ainda não começou de forma eficiente aquele ponto vai fazer o que aquelas bordas do tecido vão se abrir por que a cicatrização ainda tá no seu no começo subindo pra se tornar eficiente subindo pra substituir a função do fio mas se daqui 10 dias que eu fiz o ponto eu retirar aquele fio a cicatrização já iniciou e ela já substituiu o efeito que o fio fazia que era de aproximar a borda da pele o fio é simplesmente pra aproximar e permitir que comece o processo de cicatrização tá entendeu então se com 3 dias eu vou lá e cortar o fio a cicatrização não começou tá começando ainda ela não é eficiente então você vai ter uma decência vai abrir aquela pele uma borda da pele vai afastar da outra mas daqui 10 dias eu já tenho um processo de cicatrização eficiente então eu posso ir lá com 10 dias e tirar o fio porque ele vai sair indiferente a presença dele ou não ali naquela sutura deu pra entender tá confuso deu pra entender Maria Clara é porque aí junta ponto com cicatrização mas aí vocês vão entendendo devagar a gente vai repetir a gente vai ter uma aula que vai falar de cicatrização de novo eu vou repetir pra vocês em agressão cirúrgica em em infecção cirúrgica importância disso aí importância da cicatrização a gente vai falando aos poucos então você tem uma substituição então do da ação do fio né com a cicatrização sutura é sutura manual hoje a gente né com o advento quando foi criado os grampeadores né substituiu a sutura manual diminui o tempo cirúrgico mas uma sutura manual quando bem feita ela tem uma demora mais pra poder fazer você gasta um tempo maior mas a eficiência dela não é superada pelo grampeador o grampeador pode ter falhas o grampeador foi feito com o intuito de diminuir os erros né do cirurgião erros assim né as falhas na hora da sutura e diminuir o tempo operatório só que se você faz de uma forma segura né eficiente esse ponto manual não tem comparação com o grampeador agulha ela vai ser usada pra transfixar aquele tecido onde você tá trabalhando e normalmente ela vem guiando os fios da cirurgia né os fios cirúrgicos essas agulhas elas têm várias classificações elas podem ser retas curvas traumáticas ou cortantes normalmente elas são triangulares e a traumáticas ou cilíndricas é as agulhas retas hoje elas são pouco usadas elas foram usadas vou colocar pra vocês verem parece agulha mesmo de costureiro ela tem até uma angulaçãozinha na ponta mas são as agulhas retas ela tem uma ponta só meio curva e tem a agulha curva que é mais usada normalmente ela vem aqui acoplada a um fio traumáticas e atraumáticas você vai escolher qual você vai usar de acordo com o tecido você tá manuseando eu vou dar um ponto numa alça intestinal então eu uso uma agulha traumática se eu vou dar um ponto numa pele na pele a pele é uma estrutura mais dura então eu tenho que usar uma agulha cortante então eu uso uma agulha traumática então vai variando de acordo com o tecido que você vai trabalhar então as tipos de agulha as pontas as cortantes não cortantes né curva reta e como eu vou usar eu já falei um pouquinho qual tipo de tecido que eu vou utilizar pra causar menos trauma o diâmetro do fio de estrutura vai variar o tamanho da agulha né se é um fio mais grosso se é um fio mais fino isso faz diferença o tamanho da agulha e acessibilidade de tecido aí eu quero dar um ponto no retroperitone se eu tiver uma agulha reta é mais difícil de fazer essa estrutura porque é uma estrutura lá posterior com vários órgãos em volta se eu tiver uma agulha curva eu tenho mais mobilidade né pra poder realizar esse procedimento com uma agulha curva a agulha ela é dividida em três partes a ponta o corpo e o olho o olho é de onde sai o fio e eu utilizo materiais pra me auxiliar né na síntese pra eu manusear essa agulha pinça que vai me permitir manuseá-la pra colocar no porta-agulha vai me permitir manusear o tecido que eu vou fazer a síntese né e não ter contato com essa agulha o porta-agulha dá mais segurança e facilita o movimento do cirurgião né facilita o movimento na hora que ele vai fazer a síntese então dá mais comodidade pro cirurgião quando ele utiliza o porta-agulha e os fios os fios eles têm múltiplas classificações né várias classificações eles podem ser classificados em absorvíveis e não absorvíveis multifilamentares são formados por vários filamentos ou monofilamentares então aqui vamos falar de um pouquinho dos fios absorvíveis exemplo catigu ácido poliglicólico ácido poligaláctico polidoxanona o catigu ele é é um fio absorvível e essa absorção acontece por um processo inflamatório né o corpo da gente reconhece ele como corpo estranho e vai fazer a absorção desse fio de que que é formado o catigu do intestino de ovelhas e de bovinos a gente tem duas divisões duas classificações dois tipos de catigu diferentes o catigu simples e o catigu cromado o cromado ele é tratado com bicromato de potássio o que dá ele uma absorção permite com que ele tenha uma absorção mais lenta eles são fios de absorção rápida com sete dias a oito dias o catigu simples ele é absorvido gera muita reação de corpo estranho porque tem proteínas de outro de outro animal então pode gerar granulomas que são reações de corpo estranho faz um tecido ali em volta friável e ele tenta o próprio corpo tenta expelir pode fazer processos infecciosos ali locais por conta do fio do catigu é poliglicólico também chamado de dexon ele é um fio sintético sintético e absorvível a absorção dele acontece por hidrólise quando eu falei com vocês lá do tempo de força e tensão que tem o fio ele tem um tempo e depois a cicatrização substitui esse fio lá no catigu que a gente falou essa absorção então essa força de tensão dele é pouca ele é absorvido muito rápido aqui quando a gente fala de ácido poliglicólico a resistência tensio dele dura 21 dias tá então ele fica fazendo tensão naquele tecido pra manter ali pra auxiliar no processo de cicatrização por 21 dias e depois de 60 a 90 dias ele é absorvido e essa absorção ocorre por hidrólise poligalático é um também um fio sintético absorvível muito utilizado na cirurgia que é o vicrio a gente usa pra fazer sutura de alça sutura de parede abdominal aponeurose a gente utiliza pra poder fechar o vicrio você pode utilizar o vicrio pra poder fechar aproximar o tecido solar subcutâneo então é muito utilizado ele é um fio e também é absorvido por hidrólise normalmente ele mantém seu tempo de ação em média de 60 dias tá então ele fica ali mentira tempo de ação não ele mantém o tempo de ação mas ele é absorvido após 60 dias e o único contra dele né um efeito a desvantagem do vicrio é que ele ele é roxinho então ele é uma tintura que ele tem e essa tintura pode tatuar aquele tecido onde ele é utilizado pra fazer a síntese polidoxanona conhecido também como PDS fez uma abreviação desse nomão aí polidoxanona então o PDS ele é sintético absorvível ele é monofilamentar então tem menos reação inflamatória ele tem você pode utilizar ele em cirurgias contaminadas tá tem uma absorção lenta após 90 180 dias e ele tem um difícil manuseio ele é mais rígido mais duro ele tem memória então não é um fio muito utilizado apesar das vantagens que ele tem também inabsorvíveis seda ele é produzido pelo bicho da seda ele sofre um tratamento com polibutilato e apesar de ser inabsorvível né ele é degradado ao longo dos anos ele vai sendo destruído pelo próprio corpo algodão fio monofilamentar a gente usa muito em ligaduras né quando a gente vai ligar fazer mostasia determinados segmentos de intestino a gente utiliza o fio de algodão pode fazer suturas normalmente em cirurgias não contaminadas tá por por conta dele ser multifilamentar a gente vai ver uma imagem de um fio multifilamentar ele tem são vários fios entrelaçados e ali uma bactéria pode alocar entre esses filamentos e fazer micro abscessos e perpetuar a infecção então pode ser utilizado também para fazer rafia mas normalmente em cirurgias não contaminadas poliéster que é o linho multifilamentado gera pouca reação tessidual mas tem a desvantagem do como algodão também de fazer de você não poder usar em cirurgias contaminadas nylon derivado de poliaminas ele normalmente é monofilamentar mas podem ter alguns exemplares de multifilamentar ele tem pouca reação tessidual a gente usa muito em rafias de pele fixação de dreno ele é um fio também um pouco duro tem memória mas tem bastante utilização quando a gente vai fazer suturas de pele polipropileno é o prolene muito utilizado em cirurgias cardíacas cirurgias vasculares ele é sintético monofilamentar inabsorvível causa pouca reação tessidual então ele é dentro desses aí teriam muito mais vantagens porém tem uma desvantagem que ele é um fio de memória quando você tem muita memória quando você solta o que é memória no fio ali ele vem todo enroladinho lá quando você tem ele no saquinho estéreo quando você estica ele estica ele solta ele enrola todo novamente novamente quando você dá o nó a tendência dele é desfazer e voltar sua posição inicial então isso é a memória do fio então por esse motivo você tem que fazer mais nós de segurança normalmente a gente faz três quando é prolene a gente faz quatro cinco seis pra você ter certeza de que aquela memória não vai estar do fio vai estar ativa e ele vai desfazer e pode deixar o seu nó frouxo então aqui ó fio monofilamentar isso é a microscopia se a bactéria vir aqui ela não tem como adrentar dentro daquele fio e fazer microabcessos grosseiramente não dá só pra vocês entenderem como se a bactéria escorregasse por aqui não tem como ela entrar lá dentro da estrutura do fio então fio monofilamentar aqui é uma microscopia ó tecido em volta e o fio tá aqui e aqui a gente tem uma microscopia de um fio multifilamentar então ele permite que as bactérias adentrem dentro do fio e vai gerando microabcessos aqui naquele tecido então é a desvantagem deste fio não 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 precisa a Julia me perguntou se o fato do fio não ser absorvível ele não precisa ser retirado depois não precisa você pode usar um prolene para fazer uma rafia do coração quando você vai fazer aquelas anastomoses de uma revascularização miocárdica você faz com prolene ele vai ficar lá por isso que você utiliza fios que tem menos reação esse prolene é ótimo porque ele é multifilamentar tem pouca reação é monofilamentar tem pouca reação então você escolhe fios que sejam que cause menos reação inflamatória quando você precisa usar um fio inabsorvível para realizar a rafia daquela estrutura não quer dizer que o fio não absorvível ele tem que ser retirado você vai abrir a barriga para tirar um ponto que está lá dentro não pode deixar ele lá quietinho não precisa tirar para poder porque o fio é inabsorvível não tem alguns materiais que a gente utiliza nesse tempo de síntese que são as próteses podendo elas ser biológicas e sintéticas as próteses biológicas é onde a gente usa fáceas para poder fazer procedimento a duramater utilizada em alguns processos e o mais clássico que quase todo mundo conhece é utilizar o pericardio do boi para formar as válvulas as válvulas biológicas que a gente usa para substituir a válvula do indivíduo por uma válvula biológica quando o paciente tem alguma patologia valvar então as válvulas cardíacas elas podem ser feitas de próteses de origem biológica como pericardio bovino e tem as próteses sintéticas que a gente utiliza que são próteses metálicas são muito comuns na ortopedia nas neurocirurgias as próteses plásticas nylon teflon teflon eu posso usar para fazer perdão me falhou a palavra o teflon o polipropilênio da cron eu uso para fazer próteses vasculares quando eu vou fazer uma revascularização da aorta eu boto uma prótese ali de teflon ou de dacron na aorta para refazer restabelecer aquele fluxo e próteses membranas plasmáticas o clássico é o silicone as próteses de silicone utilizadas muito nas cirurgias plásticas nas cirurgias de mama está quase acabando a gente vai falar um pouquinho de nó e sutura isso aqui vai ser repetido com vocês na aula prática nós vamos ter muitas aulas práticas de sutura vocês vão falar assim não entendi nada como é que eu dei esse nó como é que eu dei esse ponto agora mas a gente vai treinar vamos pegar na mão vamos fazendo lá com vocês vamos passar onde coloca o porta agulha na agulha onde eu encaixo como eu seguro o porta agulha como eu seguro a pinça qual é a posição como que eu vou passar qual a distância que eu vou fazer de um de um quando eu for transfixar o tecido então tudo isso a gente vai fazer na prática tá mas você também tem vocês também tem que entender na teoria pra que serve cada coisa tá como que é então nó e sutura ele deve ser de fácil realização tem gente que tem facilidade de fazer nó do sapateiro tem gente de facilidade tem que fazer nó de cirurgião tá então isso vai variar você pode fazer esse nó manual ou você pode fazer esse nó instrumental com instrumento dois pra frente um pra trás um pra frente a gente vai fazer isso lá na prática a primeira laçada é que aproxima o tecido você aperta ela porque ela vai aproximar os tecidos mas quem vai dar firmeza quem vai fazer a fixação desse nó são o segundo e o terceiro nós não é o primeiro tá então você vai dar três nós durante né tanto com o nó manual ou com o nó instrumental e eles tem que ter sentido contrário pra fazer essa fixação tá as suturas as suturas elas são divididas em pontos separados e pontos contínuos cada um com suas vantagens e desvantagens então a sutura vai aproximar ali a sutura é o cartão de visita do cirurgião né se a sua sutura fica você pode ter feito uma cirurgia maravilhosa mas quando você chega lá tem uma cicatriz ele vai falar ai pois é não é nunca culpa do nosso paciente o cirurgião não soube fazer a sutura direito então a gente tem que tomar os cuidados tem que pensar uma sutura por exemplo no intestino se você não seguir tudo direitinho se você não fizer seguindo né as regras utilizando avaliando qual é o melhor fio se aquela estrutura tá vitalizada se tem sangue indo pra aquele segmento pra que não tenha hipofluxo e aquela sutura abre então eu vou ter um resultado ruim eu vou ter uma abertura uma decência daquela sutura então a sutura é muito importante né ah então essa sutura em pontos separados qual é a vantagem que você tem em fazer essa sutura em pontos separados porque se você faz uma sutura por exemplo eu fechei a barriga do apêndice de estifoide até a sínfise pública tá então eu tenho uma laparotome uma chifopubione eu dei ponto ali tudo se um ponto desse abrir em qualquer local dessa minha sutura eu tenho uma decência parcial só naquele local que o ponto abriu então essa é a vantagem do ponto separado em relação ao ponto contínuo porque se você romper uma das vantagens se você romper no ponto contínuo um segmento daquela sutura você vai abrir todos os pontos porque vai estar um né seguido seguido do outro então você abre você tem decência daquela ferida inteira então a vantagem em relação uma das vantagens é que se você tiver perda de um ponto afrouxou arrebentou vai ser a decência localizada se você tiver decência de qualquer segmento num ponto contínuo você tem decência de toda a ferida operatória tem menos corpo estranho dentro da ferida porque você vai afastando pra poder dar um ponto do outro e eles são menos isquêmicos que os pontos contínuos então geram menos isquemia daquele tecido onde está dando ponto então a gente tem vários tipos de pontos separados então vamos no primeiro aqui falando do chuleio contínuo estrutura contínua deve se considerar o nó inicial a estrutura propriamente dita e o nó final eu acho que é mais fácil eu ir mostrando o desenho do fio e do perdão do fio não do ponto e falando com vocês de cada um então o primeiro ponto separado é o ponto simples tá eu vou transfixar o tecido de um lado normalmente a gente segue meio centímetro da borda da transfixação até a borda da ferida a distância de um ponto para o outro de meio a um centímetro a gente vai treinar isso na prática transfixa um lado da ferida saio no meio da ferida e transfixo do outro tá aqui ele faz de uma vez só mas a técnica correta vocês vão sair aqui no meio da ferida tira toda a agulha e depois transfixa do outro lado é o ponto simples que você pode fazer em qualquer sutura tá seja de pele trato gastrointestinal qualquer qualquer tecido você pode fazer ponto simples ponto em o horizontal tá eu faço tudo se baseia vocês vão perceber no ponto simples tá o ponto simples que eu passei lá eu passo o primeiro ponto simples saio com o fio e venho lateral aonde eu saí aqui ó esse ponto e entro novamente faço um novo ponto simples quando eu amarro fica esse ponto aqui em U U horizontal ou Wolf temos o U vertical até já falei com eles pra vocês aí do Donate a gente usaria ele pra fazer estruturas inferidas em termos sangramento importantes porque elas são hemostáticas em áreas de tensão tá então eu faço ponto em U vertical é o eu entro longe saio longe e venho paralelo não em frente né sigo a mesma direção do fio que eu já saí longe e saio perto perto e amarro lateralmente tá então vocês veem ele entra numa profundidade maior no longe saio lá longe e venho mais superficial no perto perto entrando aqui em frente onde eu saí na uma distanciazinha e saio aqui de frente onde eu entrei tá então ela fica em frente um fio do outro o trajeto do fio do outro ponto em X ele é um ponto mais isquêmico tá faz mais isquemia eu entrei saí e eu volto lateral faço um novo ponto simples lateral de onde eu entrei e saio novamente aqui do lado quando eu amarrar deu um nó eu vou ter a formação do letra em X ai professor não tô entendendo nada que você tá falando é porque vocês tão vendo uma foto vocês vão fazer na prática vai ficar mais fácil acabamos pontos simples vem o chuleio o chuleio eu passo um ponto simples dou um nó tá e venho passando um monte de pontos simples em sequência sem cortar o fio ó como se eu tivesse fazendo uma bainha de uma calça tá é igual costureira mesmo eu venho passando seguindo aquele o trajeto daquela incisão quando chega no final eu dou um novo nó né ao fim da sutura chuleio ancorado eu faço hemostasia eu passo por dentro aqui ó entra passo transfixo e vou sair por dentro quando eu passo por dentro desse fio aqui ele vai fazer essa alcinha olha a diferença aqui não tem alcinha na parte inferior ó no chuleio simples no chuleio ancorado eu faço essa alcinha aqui que vai me dar uma hemostasia maior daquele daquela daquele tecido é muito utilizado quando a obstetrícia vai fechar o útero tá vai fazer a rafia ali do útero então elas usam bastante chuleio ancorado que faz bastante hemostasia daquele útero barra grega você passa um ponto simples dá um nó e vocês lembram igual a gente auscuta né fazendo a barra grega é o mesmo sentido que a gente vai fazer o ponto faltou uma imagem que é o ponto intradérmico o ponto intradérmico ele faz parte tá desses pontos contínuos tá joia eu vou pegando ali na derme e vou sair passando até sair lá do outro lado a gente vai fazer esses pontinhos na aula prática e qual tipo de sutura que eu vou usar qual sutura qual ponto que eu vou dar em escolher alguns tecidos alguns tipos de sutura pra falar com vocês qual a gente vai utilizar então na pele já falei antes é a apresentação do cirurgião a gente normalmente usa fios inabsorvíveis que tem menos reação tecidual e isso gera uma cicatriz melhor mais estética as suturas que a gente pode usar pontos separados com fios inabsorvíveis pontos intradérmicos com fios absorvíveis ou com fios inabsorvíveis e também a gente às vezes aquele pacientinho é uma criancinha caiu cortou o queixo é uma lesão superficial cortou o cílio é superficial eu posso usar a tira de esparadrape aquele conhecido como falso ponto aproxima as estruturas e vem com a tirazinha de esparadrape aproxima um tecido do outro subcutâneo estrutura de subcutâneo eu vou aproximar para evitar formar espaço morto naquele local e ali eu vou usar pontos separados normalmente eu uso fios absorvíveis aponeurose é uma estrutura forte mantém ali fechado o conteúdo dentro da cavidade abdominal eu vou usar posso usar pontos separados ou pontos contínuos eu uso fios inabsorvíveis para poder fazer ou eu também posso usar um fio absorvível quando eu já falei que a gente usa o vicrio estrutura muscular usamos fios absorvíveis usamos pontos não esquemiantes então ponto contínuo não é bom você fazer em estrutura muscular ponto em X não é bom fazer em estrutura muscular porque faz muita isquemia daquele tecido vasos e nervos estruturas separadas ou contínuas normalmente usa esses fios inabsorvíveis o proleme bastante usado tubo digestivo você pode usar pontos separados pontos contínuos a gente pode fazer uso de fios absorvíveis também fios inabsorvíveis e por fim eu posso fazer estrutura com grampeador utilizo o grampeador tem grampeador para pele tem grampeador para intestino tem grampeador para pulmão então cada estrutura tem um grampeador adequado para realizar cada tipo de estrutura então aqui a gente tem que avaliar qual que é o fio mais indicado a gente vai avaliar por exemplo eu tenho uma lesão extensa aqui cortocontusa pele mas aqui é uma área de grande tensão no pé na face eu tenho pele mas eu tenho menos força aqui de tensão na pele então será que eu posso usar o mesmo fio para dar o ponto na pele na verdade nem sempre o mesmo fio o mesmo diâmetro do fio que eu vou usar para dar o ponto aqui nesse calcânio nessa região dorsal do pé é o perdão passou é o mesmo que eu vou usar para dar esse ponto na face então são coisas que a gente vai repetindo vocês vão aprendendo com a gente avaliar né a gente vai dar mais critérios na aula prática a gente vai falar mais disso que fio que eu vou usar por exemplo para vocês entenderem eu posso usar nylon para fazer essa sutura aqui do pé como eu posso usar nylon para fazer essa sutura da face mas na sutura da face eu tenho menos tensão então eu posso usar um fio de calibre mais fino eu posso usar um fio quatro zeros eu posso usar um fio cinco zeros tá para poder fazer essa sutura como aqui eu tenho mais força de tensão então eu preciso de um fio mais calibroso né um diâmetro maior eu tenho que usar dois zeros três zeros porque são fios mais grossos e que vai aguentar a tensão ali naquele tecido outra coisa que eu vou usar eu só preciso dar ponto na pele né aqui não eu preciso aproximar esse tecido aqui a musculatura que tá aqui embaixo tendão que tá aqui embaixo tecido celular subplotâneo que tá aqui então você quando vai fazer uma sutura você tem que ter essa avaliação geral pra poder definir qual é o melhor material qual é a melhor técnica né qual é o melhor ponto que você vai dar pra você ter um bom resultado não só estético mas também funcional e pra retirar o ponto suturas de pele a gente vai falar aqui eu tenho que avaliar o que o aspecto daquela cicatriz se ela tá seca sem sinais flogísticos se não tem edema se não tem congestão se não tem sinais de infecção se aquele local de ferida ela tá livre de tensão excessiva já parece tá ali mas eu tenho muita tensão às vezes aquele período que eu estou avaliando ainda o tempo é curto né não cicatrizou ainda bem então vai fazer uma tensão naquela ferida e ela pode abrir quando eu vou dar um ponto eu tenho que avaliar quando eu vou retirar esse ponto eu vou avaliar se a direção da cicatriz quando eu fiz o ponto foi obedecida as linhas de força da pele isso faz diferença no seu resultado ausência de condições que interfiram na cicatrização tipo de tecido sua capacidade pra adquirir resistência isso aqui também é avaliado antes na verdade e atenção que aqueles tecidos serão submetidos na verdade aqui eu vou avaliar isso antes de realizar a sutura e aí aqui tem uma estimativa tá isso aí pode variar de quanto tempo eu vou retirar o ponto em cada tipo de tecido no rosto eu demoro de 3 a 4 dias pra poder fazer a recepção perdão pra eu já ter aquele processo de cicatrização eficiente eu já posso tirar o fio pescoço 5 dias couro cabeludo peito abdômen braço dorso da mão eu posso tirar com 7 dias aí vocês vão ver que as regiões com maior tensão eu preciso de mais dias perna dorso do pé costas 10 dias palma das mãos planta dos pés e articulação 14 dias porque tem mais tensão naquele tecido então a cicatrização tem que estar mais consistente pra que quando eu retiro o ponto eu não tenha decência daquela sutura que eu realizei então aqui de héris eu tô abrindo a cavidade abri por planos primeiro pele tecido celular subcutâneo musculatura aponeurose peritone aqui eu tô dentro da cavidade abdominal aqui eu tenho tempo de síntese ó eu tenho porta agulhas que eu vou tá manuseando né ó fazendo a sutura passando transfixando o tecido com agulha que já vem com fio esse fio lembra que eu falei que é meio roxinho é o vicrio e ó o afastador de farabelf tá me dando campo então tá auxiliando no meu tempo de síntese como também a pinça anatômica está me auxiliando tá me dando campo me permite visualizar onde eu tô passando com aquela agulha então ó fechou veio fechando abriu por planos fechou por planos aqui tem só a pele ainda aberta e eu faço a síntese da pele tá tá sendo feito pontos simples e separados tá ó porta agulha pinça aqui é uma tesoura que foi que tá cortando o fio a imagem ficou legal ficou trêmula tá então pontos separados aqui ó é o esparadrapo que eu falei com vocês você pode aproximar a borda porque a intenção é vai acontecer a cicatrização o esparadrapo vai fazer o mesmo efeito do fio vai aproximar as bordas então eu posso usar desse artifício pra poder fazer essa aproximação e começar a cicatrização ó aqui foi feito ponto contínuo tá então vai ser feita aqui uma síntese da pele né ó fez uma lesão cortocontusa aqui na mão eu vou fazer aqueles termos já sepsia antissepsia colocar campo estéreo botar de novo estéreo meu material estéreo outra sutura aqui de abdômen e finalizamos a aula esse essa aula foi toda tirada do gofe são três capítulos não se assustem são três capítulos pequenos tá vocês vão encontrar vocês vão ver tem coisas ali que eu falei dando exemplos pra facilitar que vocês entendam pode ser que tenha alguma coisa a mais aí que vocês tchau tchau tchau